Tô achando isso muito estranho, Pocoyo Sei não, hein, Pocoyo Sei não, hein Woody, eu não sou hacker Você viu aí, né? Uma coisa inacreditável aconteceu Quando eu joguei esse jogo E você nem imagina tudo o que aconteceu No meio do jogo Quer ver toda a gameplay? Então fica nesse vídeo até o final Fechado? Mas antes, faz o seguinte, ó Me responde, vamos ver se você sabe O que é isso daqui, ó Eu duvido você acertar o que é isso aqui Quase ninguém sabe E se você acertar, deixar seu comentário Se inscrever no meu canal, ativar as notificações E deixar sua curtida, uma coisa muito top Vai acontecer pra você nas próximas 24 horas Então faz tudo isso e comenta o que é Isso aqui Bom, vamos lá Talking Pocoyo Falam que esse jogo aqui é muito assustador Mas vamos ver, vamos ver Parece que tá tranquilo, hein Permitir que o app Talking Pocoyo grave Ih, caramba, é Aqui que o hacker ataca, hein Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai Vai dar merda Vai É aqui que o hacker ataca, gravial Tá, vamos permitir, vamos permitir Permitir, beleza Foi, hein Vamos embora Oxi Ô Pocoyo Fala Pocoyo, tudo bem com você? Fala Woody, tudo bem? Ô Pocoyo, tudo beleza Pocoyo, o chat todo tava falando de você Tava todo mundo falando de você E eu vim aqui, hein Pra falar contigo Mas Pocoyo, tá todo mundo falando também Que é possível que você seja um hacker Eu não sei se isso é verdade, Pocoyo Não Woody, é tudo mentira Aham Sim Tudo mentira? Será Pocoyo? Então vamos ver o que você faz aqui Tá, se é um jogo normal, vamos ver o que o Pocoyo faz A música Opa Ele toca, hein Ele toca Será que o menino é É Músico? Vamos ver Ele toca Opa Calma Ah, quer ver o pai Ah, o pai sabe tocar a piano Pocoyo, como que não? Opa Ah, peraí Opa, calma que o pai vai fazer aqui Opa Ah, o pai sabe tocar a piano do pai, é muito bom De novo, hein Opa, peraí Opa De novo Opa Ah, o pai toca muito, o pai é muito bom O maluco é bravo O que mais você sabe tocar aqui, ô Pocoyo, vamos ver Ele é bom, hein Só piano, você sabe? O que mais você sabe? O que isso aqui é? O trompete? Vamos ver se você sabe, se você é bom mesmo então Opa Opa Boa Tem mais Isso aqui tem bastante Bateria? Tem que comprar Bateria? Tem que comprar, que apostar quanto? Quer apostar quanto tem que comprar esse aqui Não, só dá para pegar esse aqui quando passar de level O que mais você faz? porque você sabe tocar, você tem um animal de estimação, isso aqui, ah mas ele se imita animal, ah eu tenho que adivinhar que animal você imitou, você acabou de imitar um macaco não foi não, é um cachorro, você acabou de imitar um cachorro, é um cachorro, você é um pássaro, é uma borboleta, é, você imitou a borboleta, o que mais, vamos ver, uxi, 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 nossa, acho que ele imitou o leão, leão e jacaré, ele imitou o que, leão e jacaré, chat, comenta aí, o que ele imitou, foi o leão, para mim, para mim foi o jacaré, ou foi o leão, travou aqui, pô, acho que, vou jogar ele, uuuh, o pai é muito bom, ave maria doido, é o macaco de novo, pô, é o macaco, vamos ver se tem mais, o que, nossa, aqui parece uma rã, né, um sapo, o pai sabe tudo, o pai é muito bom, o que mais, é uma galinha, pô, boa, 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 galinha, tá parecendo um leão também isso aqui, né, mas o jacaré é que eu sei, nossa, o pai é muito bom, o pai sabe tudo, o que é isso aqui, hum, agora ferrou, acertei que era um passarinho, o que mais tem, o que é isso aqui, coca, 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 é o, hum, é o pinguim, pô, é o último, vamos ver se é certo, o pai acertou, meu pai é muito bom, o que mais você faz, vamos ver se é o último aqui, você dança, uuuh, garoto, o que mais, o que mais, o que eu gostei mais foi esse brincadeira aqui do, gui, o que, o que eu gostei mais foi esse brincadeira aqui do, gui, imitou um fantasma, o que é isso aqui, é o fantasma, é, eu sabia que era um fantasma, foi o que eu mais gostei, não, a música é legal também, isso aqui é legal, isso aqui é muito legal, mas, Pocoyo, tava todo mundo me falando que você era um hacker, você falou que não era, tô achando você muito estranho, Pocoyo, sei não, hein, Pocoyo, sei não, hein, Woody, eu não sou hacker, mas, se você quiser saber a verdade, vá falar com a Tolkien Emma, nossa, mas como assim falar com a Tolkien Emma, o que será que ela tem, pra dizer, bom, o Tolkien Pocoyo parece que tá limpo, parece que ele não tem nada de errado com ele não, parece ser um app normal aqui, pelo que eu vi, parece até bem divertido, mas o que me deixou muito assustado foi ele ter falado da Tolkien Emma, até agora ninguém tinha me falado nada sobre esse aplicativo, esse jogo, e agora eu fiquei encabulado, mas, eu não sei se eu vou lá falar com a Tolkien Emma, ou não, eu nem conheço muito desse jogo, você já jogou? Comenta aqui se você já jogou esse jogo, se você quiser que eu vá lá falar com a Tolkien Emma, pra saber se ela é um hacker, se ela faz alguma coisa ruim, ou se não tem nada de mais, comenta aqui, que dependendo do que você falar, eu vou lá investigar, e vou jogar aquele jogo, então, já faz tudo isso, não se esquece de se inscrever no meu canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, agora comenta, você quer que eu vá investigar, ou não? Espero que você tenha gostado muito desse vídeo, e se você quiser ver lives exclusivas, conversar comigo no chat, e até jogar os melhores jogos do mundo, comigo no meu time, se inscreve rápido no Clube dos Rápidos, é só clicar nesse botão que tá aqui embaixo, escrito seja membro, eu tô te esperando lá, no Clube dos Rápidos!